Pessoal, acabei de receber uma das melhores marmiteques de Holândia. Essa daqui é do Dão Bosco. Ó, abri agora. Temos aqui frango empanado, carne de boi com molho, temos aqui batata doce, frita, cenoura cozida, arroz e feijão. Essa é uma marmitex média, paguei R$ 22,00 para trazer em casa. Se você for buscar lá no Dão Bosco, eu acredito que é R$ 4,00 mais barato. Mas compensa, né? Compensa você pedir pelo delivery. Você digita aí no Google, restaurante Dão Bosco, Holândia. Você já vai ver o telefone lá. Eu esqueci agora. Vem uma saladinha aqui, ó. Esse aqui é o tabul, aquela salada grega com trigo. E se você comer lá no próprio local, você vai ver a variedade que eles têm de alimentos lá no buffet deles. Maravilhoso. Inclusive as carnes, a maionese, a feijoada, o torresmo. Maravilhoso. Parabéns aí ao grupo Dão Bosco. Maravilhoso. Maravilhoso.